Olha, um acidente entre uma van e um carro deixou um jovem de 24 anos ferido. Foi na PR-323 em Rolândia. Ontem à noite, a vítima teria invadido a pista contrária, provocando a colisão. A van que pertence a uma empresa londrinense voltava de uma viagem quando foi atingida na parte frontal lateral por um gol que era conduzido por Maicon Bonfim Nunes, 24 anos. O rapaz sofreu ferimentos leves e após ter atendido no local pelo SEAT, foi encaminhado ao hospital, onde seria avaliado pelo médico. Na van, além do motorista, havia 12 passageiros que não sofreram ferimentos. O grupo de pessoas que estava na van consideraram o motorista como um herói. Segundo eles, o motorista evitou que uma tragédia maior acontecesse, evitando uma batida frontal.